Salve, salve, heróis! Dom Leon, mais uma vez, canal Kingdom e dessa vez trazendo mais um videozinho de Magic Rush Hero aqui no canal Vamos ser rápidos, porque esse vídeo aqui é para ser curtinho A decisão que foi tomada tem quase 10 dias junto com a comitiva do canal Pois bem, Senhorita Isadora resolveu voltar, aparecer e falou que dessa vez não abandona o povo se a gente começar em um servidor novo O pessoal está a fim de testar as palavras de Isadora Eu não sei se... Isadora é uma pessoa muito querida mas ela é advogada, é da área de direito Então assim, devemos ter muito cuidado com as palavras dela porque ela defende interesses Então, vamos ver se ela... Eu também, no meio das brincadeiras eu também falei de... Vamos ver se ela se aguenta até o final do ano Então, o próximo servidor que lançar começaremos todos juntos Vai vir o Frois Vai vir o Zé Vai vir a Isadora E quem mais quiser aí jogar conosco também Faremos lives jogando no servidor e tudo mais Então, gente O próximo servidor será o 694, não é isso? Porque assim, no dia que a gente fez essa decisão O 693 tinha lançado 3 dias antes Então, é isso aqui É isso mesmo O 694 é o próximo a ser lançado Então, quando lançar o 694 Já podem criar as contas Lá no 694, quando lançar Que a gente vai criar também Mesmo que alguém se atrase criando Mas a gente vai criar Vamos jogar todo mundo juntinho Como eu já falei Eu não sou um cara de ficar brigando Porém, Isadora adora Então Vamos ver O que que Isadora vai aprontar Para a gente Dessa vez E, pelo visto, o Zé Está a fim de tacar fogo em todo mundo contra Porque ele falou Eu vou tacar fogo em todos vocês Ou seja Eu acho que o Zé não vai querer jogar junto conosco Eu espero que ele queira jogar junto conosco Mas Vamos ver, né? Então Galera Também vou deixar o link do grupo do WhatsApp Aí na descrição Para quem quiser Já ir acompanhando conosco E tudo mais Porque o nosso grupo já chegou a ter quase 200 pessoas Hoje o nosso grupo está com 26 pessoas E E é por lá que a gente tem conversado E tudo mais Não só sobre o Magic Rush A gente também tem conversado sobre o outro joguinho de futebol Que eu tenho trazido de vez em quando aqui para vocês também Mas Basicamente Tenho falado Basicamente desses dois jogos Raramente a gente fala de algum outro Mas a gente fala de jogos por lá Então Esteja na disposição Quem quiser entrar O link vai estar na descrição aí Então é isso galera Era só para Deixar avisado É porque Quando a gente decidiu Eu não fiz do vídeo logo de cara Porque realmente Acabado de lançar o outro E a gente sabe hoje Que o negócio leva quase 3 semanas Para lançar um novo Então A gente falou Não Deixa eu passar um tempo Agora A gente já lança o vídeo Porque Vai que A Montor Alex Resolvam Mudar o planejamento E lançar na próxima segunda-feira Então Melhor que vocês já estejam Atentos E também Eu tinha recebido um comentário Em um dos vídeos recentes De Por que não criar uma conta no novo servidor Eu falei Para que? Eu questionei Para que? Por que? Cara Para mim Não seria interessante Jogar sozinho Começar no novo servidor Jogando sozinho Principalmente Eu não faria gasto algum Nesse servidor aqui É Vale lembrar Que quando a gente começou Fizeram os gastos Me botaram o VIP 4 Depois de quase 3 anos Eu finalmente fiz um gasto Subir para o VIP 5 Fiz um gasto De 18,90 Em 3 anos E aí Eu peguei o VIP 5 O pessoal Que tinha financiado Até o VIP 4 Alto Já Eu não ia fazer Mais nenhum gasto Se eu começasse No servidor novo E jogando sozinho Não faz sentido Então como o pessoal Da comitiva Que está próximo Resolveu Articular Para começar Junto A gente Então Vai fazer Essa brincadeira De começar No servidor novo Eu espero Eu espero que a galera Flua E jogue Se também Não jogar Acontece Igual A última vez Que a gente Tentou fazer Um negócio Desse Que foi Esse aí Que eu parei No No level 70 Que a gente começou Todo mundo junto De repente A Isa parou Aí o Frost Parou O Zé parou Aí foi parada A galera também Que estava junto Eu falei Ah Vou abandonar O servidor E fiquei Só na minha Continha Principal Aqui mesmo Que eu não Vou abandonar Vou continuar Trazendo conteúdo Dela também E fazendo Os conteúdinhos Dela Mas A gente Agora vai ter Pelo menos Um novo servidorzinho Também Para poder brincar Certo Então é isso galera Espero que vocês Tenham gostado Da novidade Valeu aí Abraço a todos E eu Fui Tchau Tchau